Mas como o negócio está desfeito, seu moacir? Aqui está o dinheiro. Eu já vendi o gado que eu lhe prometi. Acabaram de levar. O senhor me deu a sua palavra. Você não pode fazer isso comigo agora. Olha, negócios são negócios. Um cliente apareceu, me ofereceu muito mais dinheiro. E eu não tive como recusar. Está sendo salafrário. Calma, Zé Maria, calma. Vou esperar um pouco. Como? Como tem calma, Juca? Este senhor e eu fizemos um trato. Ele não pode dar pra trás assim desse jeito. Se você quiser, eu posso lhe oferecer outras vacas, outros bezerros. Só que tem um problema. Eles ainda estão pequenos para reprodução. Obrigado. Obrigado. Mas eu não me interesso mais pelo seu rebanho. Só queria saber uma coisa. Quem levou o gado? Porque de um jeito ou de outro a gente vai descobrir. E por aqui tem pouca gente que pode pagar mais do que a gente ofereceu. Pelo menos tem a hombridade dizer para quem vendeu o gado. Para a Regina. Regina Vila Ré. A dona da fazenda Cascadeira. Eu preciso falar com ela o mais rápido possível. Eu juro pela minha mãe que a dona Regina não está. Pois eu estou saindo aqui depois que eu falar com a Regina. Se a dona Regina pegar o senhor, porque ela vai me matar. Regina! Dona Berenice! O que você está acontecendo, Brinando? O senhor Zé Maria. Ele quer falar com a dona Regina. Eu já disse que ela não está, mas ele não acreditou. É verdade. Ela não está em casa. Pois então me diga onde eu posso encontrar a Regina. Bom, ela deve estar com o Macario. Ou na empacotadora ou no curral. Está bem. Então eu vou atrás dela. Mas se a Regina voltar, diga para ela não se esconder. Que ela pelo menos tem a coragem de me enfrentar. Boa, Zé Marinha. Que bicho mordeu ele? Uma víbora. Ai, desculpa. Por que ele está tão bravo, mãe? Nós não sabemos, minha filha. Mas ele deve ter tido um problema muito sério com a Regina. Chegou aqui feito um louco procurando por ela. Eu vou descobrir o que aconteceu. Não vai a lugar nenhum. O problema não é seu. Regina, eu preciso falar com você. Dona Regina, espera lá na gerência, por favor. Não, Fortunato. Eu não tenho nada do que me esconder. Boa tarde, José Maria. O que significa isso? Vem aqui para fazer esse show? Por que você me tomou um gado, hein, Regina? Vou provar para você que eu posso mais. E as minhas palavras são muito mais do que só ameaças. Você me deu nada. O que eu te fiz? O que é que te incomoda tanto em mim? É porque eu não te vendi a fazenda? Ou é porque eu te beijei à força? Seu problema não se preocupe. Eu vou te beijo quando eu bem entender. Cretinho. Regina, me mata. Me solta. Você vou te soltar. Quando você ajoelhar e pedir desculpas à frente de todo mundo. Eu prefiro morrer. Me solta. Essa desculpa, Regina. Estou esperando você pedir desculpa. Me solta. Eu estou esperando você pedir perdão. Você está me machucando. Cambada de covarde. Isso é isso que vocês são. Ninguém moveu um dedo para me defender, seus imbecis. A senhora humilhou o moço primeiro. Desculpa falar isso, mas se eu tivesse no lugar dele, eu tinha feito a mesma coisa. Então aqui. A senhora humilhou o moço para ir até aqui. Obrigado.